Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Erika, e hoje eu vim falar sobre o Bela Max Varizes. Eu recebi várias perguntas, se o Bela Max funciona, se vale a pena, se é seguro, então, eu resolvi gravar esse vídeo... Pra tirar todas as dúvidas, responder todas essas perguntas, tá bom? Então, fique comigo até o final desse vídeo, eu vou começar com um alerta muito importante. Se você vai comprar o Bela Max, se certifique que você está comprando no site oficial, faça uma compra segura, tá bom? Pra ter certeza que vai chegar o produto certo na sua casa, tá? Então, pra te ajudar, eu tô deixando o site oficial aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar ele também fixado no primeiro comentário, tá? Então, faça uma compra segura. O Bela Max é o tratamento número 1, tá? No combate das varizes no Brasil. São cápsulas anti-inflamatórias naturais que ajudam a combater as varizes e sintomas. Os benefícios são inúmeros, tá, gente? Ele elimina a coceira, combate as dores e os formigamentos, sabe? Trata as varizes grossas e elimina os vazinhos até os mais finos. Devolve a firmeza e a saúde da sua veia. Acaba com os vasos e as famosas ardências, sabe? Elimina o inchaço e a inflamação. Você tem um tratamento completo e exclusivo, aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. O Bela Max Varizes te dá 90 dias de garantia. Então, você tem a garantia dos resultados ou seu dinheiro de volta, tá bom? Pode comprar tranquilo, porque você tem 90 dias, então, é bem seguro, tá? O Bela Max auxilia no fortalecimento das veias, deixando ela mais forte e saudável. É com uma fórmula revolucionária e exclusiva tecnologia americana. Então, reforçando, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, sanado todas as suas dúvidas, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso, tchau, tchau!